Agora eu vou te dizer uma coisa, é fácil? Não, não é fácil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Até porque quem estava aqui outro nessa Assembleia de Deputados, que viu quatro ou cinco pessoas, e vê hoje essa quantidade de pessoas, depois de dez dias de greve, vocês estão de parabéns, companheirada. Porque está querendo o corpo, mas a sensibilidade. Normalmente, após uma semana, as pessoas começam a se desmobilizar, começam a voltar. Pelo contrário, vocês estão trazendo mais pessoas. E quem tem que parar é os setores importantes. Porque a hora que parar o setor importante, eles vêm negociar. O déficit de funcionários dentro do INSS, no ano passado, estava 13.500 funcionários. O déficit digitalizado tudo e esqueceram que ia operar esse sistema, para pressionar, para sucatear mesmo o INSS. O senhor falou, eu já passo por 17.000, contra o vicião da FENAS e a companheira Laura aqui também, sabe disso. O senhor está compreendendo. O senhor está compreendendo a reforma, na alteração do sistema da reforma. Não é o fato. O fato é que muita gente, com medo da reforma, deu entrada para o seu benefício, e o benefício cai em pendência, e no que cai em pendência, a gente não tem que ir a tempo. Porque tinham 4.000 estagiários que faziam a triagem, ganhavam 300 reais cada um para fazer a triagem, foram todos mandados embora. Para poder botar militar.